Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha eu aqui de novo, olha que barbante lindo! Eu gosto muito de trabalhar com a cor cru, não que eu não goste de trabalhar com as outras cores, mas essa cor aqui é demais, eu gosto muito, entendeu? A minha opinião. No vídeo de hoje, estarei fazendo aqui um vlog pra vocês de uma peça linda, maravilhosa, que eu fiz com esse barbante aqui. Esse barbante aqui, ele tem um quilo, tá? Na cor cru, utilizei ele, não utilizei todo não, porque eu fiz duas peças grandes e duas pequenas, então não utilizei todo. Uma tesoura e agulha aqui número 4, tá bom? Mas antes de iniciarmos esse vídeo aqui maravilhoso, acho que vocês estão curiosos pra saber a peça que eu irei fazer, escreve aí no meu canal, dá essa força. Pra você que já é inscrito, meu muito obrigado de coração, tá? Vocês sabem que eu sou grata muito a vocês, tá? Deixe também aquele like aí para o crescimento do meu canal, ative o sininho, deixe comentários, deixe sugestões, escreve aí a cor que vocês gostam de trabalhar, entendeu? Essa numeração aqui ia me esquecer, né? A numeração 6, tá? Gosto muito de trabalhar com a numeração 6, porque como muitos já sabem, a numeração 8 eu tenho que forçar muito o meu braço, então às vezes eu fico meio prejudicada. Não que eu não trabalhe com o barbante 8, mas as minhas peças, a grande maioria, são feitas com o barbante de número 6. Bom, numeração 6, esse barbante lindo, olha só a textura desse barbante. Estarei vindo com o vídeo aqui pra mostrar pra vocês a marca desses barbantes que eu estou trabalhando agora, tá? Como eu já postei no outro vídeo, eu gravei, mas tive problemas e estou regravando. Vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos embora lá. Vou mostrar aqui a peça que eu fiz. Linda, maravilhosa e como vocês sabem, o efeito visual maravilhoso. Pera aí que eu vou pegar. Olha a peça aqui, meus amores, olha que maravilha. Mais um suplá pra vocês, tá? Olha, eu fiz na cor cru, ficou lindo, maravilhoso. Uma peça rápida, fácil, econômica, tá? E assim, eu fiz duas peças que foi dois suplás e dois porta-copos, tá bom? Estou fazendo também o porta-guardanapo. Então, aqui, vamos usar aqui mais detalhes dessa peça. Essa peça, ela ficou medindo mais ou menos 40 centímetros, tá? No meu ponto, utilizei a agulha número 4. E como eu sempre falo, aproximadamente nesse tamanho, tá? Porque vai depender da tensão do ponto, do material utilizado, da agulha utilizada, tá bom? Esses fatores vão interferir no tamanho da peça, tá? Não muita coisa não, mas interfere, tá? Porque às vezes eu faço a mesma peça, acabo de fazer uma peça e faço a outra, dá uma alteração de tamanho. Então, vai ter sim uma alteração de tamanho, tá bom? A cor, utilizei a cor cru, tá bom? Porque era a cor cru que eu tinha pra me fazer. Mas vocês podem estar fazendo da cor da preferência de vocês, tá? Porque essa peça aqui, qualquer cor vai ficar linda e maravilhosa. Mas assim, pras pessoas que têm dúvida quanto a cor usar nessa peça, eu vou dar aqui algumas sugestões. O preto, o branco, o vermelho, o goiaba, o rosa choque, o rosa bebê, azul, tá? O verde, o amarelo, aqui são apenas algumas sugestões, tá bom? Olha só, que beleza. Amo meus trabalhos, amo meu crochê. Olha só que maravilha. Quantidade. A quantidade também vai depender da encomenda de vocês, tá? Ou da encomenda, ou a quantidade que vocês querem fazer pra vocês, tá? Porque nós temos que fazer também crochê pra nossa casa, tá? Não vamos esquecer disso. Não é só fazer pra vender. Temos que fazer o crochê e utilizar na decoração da nossa casa. Então, vocês podem estar fazendo dois, como foi esse aqui. Eu estou fazendo duas peças. Quatro, seis, oito, dez, doze. Então, vai depender aí. Vai depender aí da encomenda que vocês tiverem. E da quantidade que vocês também quiserem fazer pra vocês, tá bom? Então, aqui eu fiz duas. Foram duas peças. E assim, gostei muito de fazer esse trabalho, tá? Já tem a videoaula dele no meu canal. Quando sair esse vlog, eu acho que já terei colocado a videoaula no meu canal. Então, vocês acompanhem aí a videoaula que vocês vão conseguir fazer essa peça aqui. Maravilhosa. É, tá bem explicadinho, tá? Consegui. Não é uma peça minha. Foi uma inspiração. Fiz alterações, tá? Porque sempre fazemos alterações. E vocês sabem que o meu ponto é muito frouxo. Então, eu sempre faço alterações nas minhas peças, tá bom? É, como eu já falei, é assim, muito difícil eu seguir a videoaula ali à risca. Porque sempre dá alteração de tamanho. Ainda mais de tamanho. As minhas peças ficam avantajadas. Então, eu sempre faço alterações e consigo fazer essas alterações e adaptações e tem dado certo, tá bom? E aí, eu passei esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Que vocês façam também. Ah, uma pergunta também que eu ia fazer lá no início do vídeo, mas estou fazendo aqui no meio. E da onde que vocês estão assistindo esse vídeo? Quero saber. Quero saber de vocês, tá bom? Qual localidade, qual estado, tá bom? Deixa aí nos comentários pra mim. Quero interagir com vocês, tá bom, meus amores? Ah, deixa eu contar pra vocês. Essa peça aqui, também, eu fiz o vídeo do suplá girassol, onde eu falei que essa base aqui, ó, serviria pra vocês fazerem vários modelos de suplá. Então, aqui, ó, é mais um modelo, tá? Com aquela mesma base do suplá girassol, tá vendo? Olha só. Até aqui mesmo, a décima carreira, e aqui nós vamos alterando pra fazer o girassol. Esse aqui já é um outro modelo. Então, vocês podem ver que com a base do suplá girassol, já estamos com o segundo modelo, tá? Então, eu vou estar vindo com mais modelos, utilizando a mesma base. E depois eu vou colocar todos reunidos, tá bom? Pra vocês verem a diferença e ver que vocês ficam com peças diferentes, mesmo utilizando a mesma base, mas as peças ficam diferentes, tá bom? Então, eu vou vir mostrar isso pra vocês também. Então, essa base aqui, até essa carreira aqui, é a base do nosso suplá girassol, tá bom? Vou mostrar aqui, ó, a peça mais detalhada. Vocês podem estar fazendo também aqui, ó, esse meio aqui de uma cor, e essa parte aqui com outra cor, tá bom? Vai ficar também show de bola, vai ficar maravilhoso. Ah, mas uma dica também que me perguntam bastante é quanto cobram no meu suplá. Nesse modelo aqui, eu estou cobrando 18 reais a unidade, tá bom? Não quer dizer que vocês tenham que seguir esse preço, mas é apenas uma base. Bom, meus amores, esse vlog aqui é um vlog rapidinho, tá? Onde eu vim mostrar essa peça aqui pra vocês maravilhosa, tá? Espero que vocês façam aí essa peça, tá bom? Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi um vlog aqui rapidinho pra mostrar alguns detalhes dessa peça, tá? Deixe seus comentários e sugestões, compartilhe meus vídeos, se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Pra você que já é inscrito, muito obrigada, deixa aquele like aí para o crescimento do canal e ativa o sininho. Beijo, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!